MASSACRAR UMA MENINA ASSIM Massacrar uma menina assim... Como se pode chegar a tanto? Ah! Mamoneta! Não! Se encontrar alguém, eu te mato. Entendeu? Quietos! Mamãe, eu não cedi. Ele me matou. Diga o que me quer! Diga! Deus não quer! É pecado! Em verdade, eu lhe digo, hoje... Eu o perdono.